O que é isso? É uma lesura! Que lesura! Mas que lesura! Mas que lesura! É maravilhoso! É tudo maravilhoso! É tudo! Sempre podemos ter lá para os alviseiros. Também temos lá nas olhinhas em cima. Temos coisas lindas, mas não estou a trabalhar. As pessoas a que não a conhecem. Não, eu não. Não, eu não conheço. Não conheço muitas espetaculares. Mas já foi bonito, agora não está. Agora está a ter. E se as pessoas não quiseram, são os guerreiros. Bernardo. É isso que nos mata ali. Acho que Portugal tem muito sítio. Não é muito sítio. Então não está. Vamos para o lado de lá. Mário! Mário! Mário. Mário. Mário! Mário. Não tem medo, mas você tem um outro quarto. Você quer que você tenha uma cidade comprometida. Você quer que você tenha um estudo. Obrigado.